Bom, pois é Eduardo Número, estamos aqui na comunidade de Javacó, onde vários moradores hoje fizeram uma reunião reivindicando várias melhorias para a comunidade. Essas reuniões já vêm acontecendo há mais de um ano, tá certo? Eles não têm associação de moradores, porém, sempre se reunem, reivindicam, juntaram algumas comunidades de Javacó, Congra 1, Congra 2, e estão aqui fazendo apelo, né, como os apelos feitos ao órgão público, à prefeitura, não resolveram. Então, a gente está fazendo apelo à imprensa, fazendo apelo aos programas de televisão para poder resolver a situação que está acontecendo aqui na comunidade de Javacó e adjacência, em outras comunidades. Estamos aqui com o nosso amigo, o seu nome é? Ozeel. Ozeel, fala aí um pouquinho desse problema, Ozeel. O problema que a gente está enfrentando na comunidade onde a gente mora, Congra 2, é falta de lançamento da estrada, iluminação que não tem, né, muito buraco, acesso também à água, que a gente não enfrenta muita dificuldade para se alimentar da água, que não tem, usemos cacimba, e também dificuldade de a gente encontrar também circunstâncias nessa cacimba. Então, é um sofrimento por água, estrada, lua e dificuldade para os carros passarem, e a gente precisa do apoio do prefeito da cidade, que nós não temos apoio a ele nenhum. Nenhum da diretoria da prefeitura está chegando na comunidade e dando o apoio que a gente está precisando. Fica difícil. A gente ir até ele e não tem um retorno. Então, eu vou fazer um apelo na televisão que ele visse essas imagens e a melhora para a nossa comunidade, porque a eleição está se aproximando, né, e ele quer o nosso voto, o nosso apoio. Então, a gente quer que isso venha a contribuir. Qual é a tua comunidade, Aziel? Congra 2. Congra 2. Temos aqui nossa amiga, pode vir para cá, Fabiana, para a de 6. Fabiana. Vou colocar aqui lá de Fabiana, para... Fabiana, mora onde, Fabiana? Bora aqui no Zabacó. Qual é o instrumento da comunidade, Fabiana? A gente está precisando aqui do colégio ser ampliado, porque as crianças estão estudando em três... É uma professora para três turmas, é a primeira, a segunda e a terceira série. Os banheiros estão com infiltração, está quebrada, está dando as descargas com o balde, porque não tem como dar com a descarga. O colégio também não tem muro, estão precisando para as crianças. E mais professor, né, porque estão ampliando essa escola, a sala para a diretoria. E quantas, para quem está em casa, quantas salas tem esse colégio? Tem duas salas, somente. E quantas turmas? Só numa sala só, é três turmas. E na outra... Mas três turmas em horários diferentes em cada sala? Não, tudo no mesmo horário. Então quer dizer que um professor ensina três turmas ao mesmo tempo? Três turmas ao mesmo tempo. Bom, essa é a realidade do nosso município, não é uma coisa que vem de hoje, é um colégio que já tem 30 anos, está certo? E tem que começar esse problema. Não é muito longe do centro de Garaçu, é perto do centro de Garaçu, essa comunidade. Essas comunidades são aqui próximas e tem esse problema ainda. Nossa amiga, tua maminha? Fabiana. Fabiana mora onde? Com Gadorz. E aí, Fabiana, conta um pouquinho dessa situação para a gente. Fala sobre o respeito do colégio, né, que segurança e que não é murado, né. E o banheiro está quebrado, né, está dando descarga no banheiro com o balde, né, de água. E sobre o telhado, né, que está quando chove, fica pisando e morando as crianças, né. E segurando, porque aqui não tem, né, para a escola ficar mais segura. É iluminado aqui à noite? De noite não é iluminado não. Por que não tem iluminado? Porque não tem posto, aquele... Porque não tem posto. Não tem posto, não tem estrada. E não é muito longe do centro de Garaçu, não, é isso? Não. É perto. Amiga, entra cá, por favor. Tô nome, amiga? Geane. Geane, mora onde, Geane? Com o Gadorz. Com o Gadorz. Geane, o que está acontecendo aqui? Eu quero, assim, né, fazer uma denúncia, porque eu já estudei aqui há uns 20 e poucos anos atrás, né, e continua assim a mesma coisa, né, eu tenho 33 anos, tenho 4 filhos, né, já estudou 3 aqui, a mais nova está estudando ainda. E aí é a mesma situação, que se encontra no telhado, né, com uma dificuldade, sempre o prefeito, o vereador, sempre bota desculpa, né, e aí assim a denúncia, né, assim para melhorar a escola, porque cada criança tem que estar na escola. Se a mãe não mudava, o que foi da mãe, né, de que é descaso da mãe, porque ele leva para a escola, mas a gente traz nosso filho para a escola, para o melhor mesmo, para o público, né. E vocês se reuniram aí, para poder fazer várias reuniões, já conseguiram alguma melhoria com isso? Não. Até aqui não, né, a única coisa que a gente está vendo é as cadeiras. Só as cadeiras que chegou esse ano, né, depois de 30 anos, né. O senhor, o seu nome? José Pedro, o senhor Pedro, mora onde? Qual a comunidade? Agora o Correio da Cobra, tu aí. Correio da Cobra, fala um pouquinho, o senhor David, por que vocês se reuniram hoje? Qual a questão pedindo aí, na tabela? Eu se reunimos hoje, divido o que eu queria falar, sobre lá onde eu moro, no centro, na rua onde eu moro. É muito buraco, a rua no escuro, não tem iluminação, não tem rede de água, a gente está precisando de água. Então, a rua não tem transporte, aí carrega na feira, duas na cabeça, vai e vem, mulher grave, também carrega no carro de mão. É a maior dificuldade. E ônibus? Tem ônibus na cidade? Ônibus não existe. Não tem ônibus? Não tem ônibus. Vocês não dão a pé, isso? Não tem ônibus, não tem nada, a buraqueira me dando na estrada, e a gente está precisando disso. Estamos cobrando o que a gente pagou e estamos pagando o prefeito, entendeu? A gente queremos uma solução sobre isso aí. E, Ramos, eu já vi essa água na comunidade, onde você mora? Não, água não. Essa água é a mais dificuldade que a gente enfrenta. A família está muito necessitada, muito necessitada dessa água. E faz tempo que a gente está à procura dessa caixa d'água que tem no Alto da Bela Vista, e não mantém água para nós. Cano passando, derrameiro de água, mas essa água não chega até nessa comunidade que a gente está vivendo. Então, há muita dificuldade, dependendo de cacimba de pessoa que está chegando até o ponto de ficar seca. E queremos que essa água venha para alimentar as famílias, as crianças, a energia que não tem, a rua é escura, buraqueira na estrada, a máquina vem. Faz um pedaço, volta, não vai mais, desiste, e fica difícil a situação da comunidade, onde a gente se encontra morando em Congra 2. Pois é, Eduardo, como você pode ver, vocês podem ver, são um pouco das dificuldades, que são muitas dificuldades, que a comunidade apresentou hoje aqui na Rondeu, que fizeram. São realmente um descaso com os moradores. Eles moram perto do centro, mas como se morassem a muitos e muitos quilômetros, como se fossem comunidades isoladas. Então, a gente precisa realmente de serviços, de serviços básicos, são serviços básicos para manter, para a questão de saúde, para a educação e segurança. Serviços básicos mesmo, não estão querendo melhorias, estão querendo que sejam realmente plantados serviços básicos. Então, a gente vai fazer cabelo aqui, a gente vai reuniões e a gente pretende ser atendido. Já fomos na prefeitura, falamos com o Renato, com o Aliso, deu muito apoio a nós, mas falta a contribuição do nosso prefeito. E eles prometem, vai, mas até agora não vem nada, só promessa. Aí fica difícil, né, Jésio Mário? Então, é isso aí. Então, vamos se mover, né, que pretendo que a imprensa venha aqui ao local, conheça a nossa realidade. E consigo, né, tirar essa maravilha, são todos representando, mas tem várias pessoas que moram aqui no local. Então, é isso aí, obrigado.